Olá pessoal, eu sou Ciane e se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo! Para você que já está aqui conosco, que já faz parte da família Fazer Arte, um super beijo! E olha que gracinha essas garrafinhas, lindas né? Então vou utilizar essas quatro garrafinhas para fazer um enfeite aí de ano novo. Olha que fofurice! Vou utilizar cores, porque eu acredito que as cores trazem as emoções, né? Alegria, muita felicidade, paz, saúde. Então com essas garrafinhas eu vou fazer um lindo enfeite. Se é novo por aqui, eu já te convido a inscrever-se em nosso canal, deixar aí o seu joinha e vamos começar! Então aqui pessoal, já estou com as garrafinhas todas lavadinhas, higienizadas. O que eu vou fazer? Eu vou usar tinta de PVA para colorir as garrafinhas, tá? Como eu falei na abertura do vídeo, vou utilizar tinta colorida. Mas se você desejar, pode pintar todas de branquinha, da cor que desejar, tá bom? Eu vou pintar nessas cores para representar as emoções. Então vai ser bem fácil, não vamos precisar de prime, não vamos precisar de nada, apenas da tinta mesmo. Eu vou colocar a tinta aqui dentro. E daí eu vou espalhar por dentro do vidrinho. O mais legal também é que não corre o risco de ficar soltando na mão, né? Nossa garrafinha vai ficar pintada e com brilho. Ó, daí eu vou deixando subir assim, ó, até onde eu quero. Desço novamente. Aí eu vou botar um pouquinho aqui, ó, para escorrer aqui também na entrada, tá vendo? Na entradinha do gargalo da garrafa. Pouca coisa, tá? Agora eu vou só aguardar essa tintazinha aqui escorrer e vou fazer a mesma coisa nas outras. Aí você vai mexendo até ficar mais ou menos do jeito que você quer. Ó, já vai dando formatos diferentes. Bem legal. Por isso que a tinta não pode estar muito fina, tá, pessoal? Se você for diluir na água, põe pouca água. Porque se ficar fininha vai ficar tornando tudo, né? Gente, olha que maravilhosa que ficou essa verde. Linda, 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 né? Então, pessoal, vou aguardar agora essas tintas secarem. Para darmos aqui continuidade. Daí eu já estou aqui, ó, com as garrafinhas. A tinta já está seca. O que que eu vou fazer? Essas de cor, eu vou agora colocar o branco aqui dentro. Eu coloquei aqui nesse copinho para diluir um pouco. Para ela ficar um pouco mais fininha. Até mesmo porque o azul já está fixo. Tá bom? E nessa aqui, branquinha, eu vou colocar um amarelinho. Acredito que vai ficar bem legal. As cores todas trazendo o branco da paz, né? Então, o azul com o branco da paz, acredito que vai ficar bem legal. Depois o verde da esperança com o branquinho da paz. Eu acredito que vai ficar bem bacana essa mistura. Então, vou aqui colocar. Fazer o mesmo processo que nós fizemos anteriormente. Daí eu vou terminar esse processo aqui nessa garrafinha branca. E quando tiver sequinha, eu volto para terminarmos, tá bom? Bom, daí deixei a noite toda, ó, de ontem para hoje, para poder secar bem. Tá? Tá tudo bem sequinho. E daí eu vou enfeitar com o ano de 2022. Que eu passei aqui para o EVA. Vou usar algumas flores. E esse raminho aqui. É tudo bem simples, mas eu acredito que vai ficar bem bonitinho. Bom, daí agora eu vou colocar aqui as florezinhas aqui dentro. Você pode enfeitar com o que você tiver na sua casa, tá, pessoal? Então, tá aqui, pessoal, prontinha. Olha que gracinha que ficou. Fica bem bacana as cores, né? Misturado aí as cores com o branco. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o ano novo de vocês seja de muita luz, muita paz, muita saúde, que haja emprego. E que Deus esteja presente em cada momento. Um super beijo. A minha gratidão por esse ano. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Olá, eu sou Ciania Oliveira. E hoje eu estou imensamente feliz. Porque eu venho apresentar para você o meu mais novo curso. Boneca de pano Lili Festeira. Olha que graça. Ela acompanha cada data comemorativa. Olha que linda. Ela se transformou numa super heroína. Super fofa, né? E traz trocas de roupa. Exatamente. Para cada data comemorativa, uma roupinha especial. Ficou curioso? Então clica no link aqui embaixo e saiba mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL